Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje, dia 14 de maio de 2020, nossa aula de matemática. Vocês peguem a apostila de vocês. Sempre que a gente começar as aulas, vocês deixem preparados os materiais ao lado de vocês, tá? Apostila, caderno para alguma anotação, lápis já apontadinho. E nós vamos fazer a correção da página 15, lá do jogo rápido, onde tem as sequências e faltam alguns numerais, tá? Então, na letra A, tinha que preencher, né? O primeiro quadradinho estava vazio, aí tinha 980, 970, um outro quadradinho para preencher, 950, 940, e o outro quadradinho para preencher. O que vocês perceberam? Que os numerais foram aumentando ou diminuindo? Então, olha só, eles foram diminuindo de 10 em 10. Então, o primeiro ficaria assim, para colocar a resposta, 990, o outro quadradinho 960 e o último quadradinho 930, ok? Na letra B, 250, 350, um quadradinho para preencher, 550, 650 e o último para preencher. Foi subindo ou foi diminuindo os números? Foi subindo. De quanto? Olha lá, 250 foi para 350. Foi subindo, não foi? Isso, foi subindo de 100 em 100, foi aumentando. A letra C, um pouquinho mais complicadinha, né? 132, 186. Qual era o próximo número? Para eu saber, eu posso fazer assim, 186 tira 132 aqui do valor. O valor que der é o que vocês vão ter que aumentar no próximo? Então, vai aumentando de 54 em 54, tá? Então, aí a resposta do terceiro quadradinho para preencher seria 240, aí vem 294 e o outro 348, certo? Letra D, 420, 415. Olha lá, de 420 fica 415, foi subindo ou foi diminuindo? Foi aumentando ou foi abaixando? Foi diminuindo, né? De quanto em quanto? De 5 em 5. Então, 415 tira 5, 410. O próximo para completar é de número 400, certo? Na letra E, 26, 29 e 32. Foi aumentando. De quanto? De 3 em 3. Na próxima página, na página 16, tem uma leitura que diz assim, como surgiu a noção de número. Lembra que a tia Lê já tinha comentado com vocês que os homens primitivos, eles tinham rebanho, né? De ovelhas e eles não sabiam como fazer para ter o controle sobre elas, se tinha, se estava, ele via que às vezes faltava, né? Alguma no rebanho, mas ele não tinha como fazer a contagem. Então, ele começou a usar pedras. Olha lá, diz assim, ó. Ao soltar as ovelhas, o pastor separava uma pedra para cada animal que passava e guardava um monte de pedras. Quando os animais voltavam, o pastor retirava do monte uma pedra para cada ovelha que passava. Se sobrassem pedras, ficaria a saber que tinha perdido ovelhas. Se faltassem pedras, saberia que o rebanho tinha aumentado, certo? E depois diz assim, ó, é muito provável que ele tenha utilizado qualquer coisa que estivesse bem à mão. E nada mais estava bem à mão do que os dedos. Certamente, o homem usava também os dedos para fazer contagens, levantando um dedo para cada objeto. E aí tem três perguntinhas, tá? Eu vou me atentar mais à terceira, porque aí a gente vai elaborar estratégia, resolução de problema, tá ok? Quero que vocês respondam para a tia Lê. Vocês vão fazer a primeira e a segunda, mas a terceira, que vocês ou enviem um vídeo ou então por escrito. Faça de conta que vocês não conheçam os mundos. Como você faria para registrar a contagem da quantidade de ovelhas? Eu quero ver como que vocês vão elaborar essa estratégia, como vocês vão resolver esse problema, tá ok? Aí, então, depois a gente, nas próximas atividades, que vai ser revisão também de três números, nós vamos fazer juntos, tá? Usando o que aprendeu da página 19, as atividades, nós vamos fazer juntos, tá ok? Um beijo! Amém! 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 Obrigado.